Antes do vídeo, inscreva-se em nosso canal, curta, compartilhe. Fazendo isso, você nos ajuda a levar até você todas as informações. Foram confirmadas pelo menos 10 mortes até as 14 horas desta quinta-feira, 17 de dezembro, em decorrências das chuvas que atingiram Santa Catarina nesta madrugada. Das 10, 9 foram registradas em Presidente Getúlio e uma em Ibirama, no Alto Vale do Itajaí. A morte mais recente foi a de um homem arrastado por cerca de 5 quilômetros pela enxurrada em Ibirama. Ele estava acompanhado da esposa e da filha, que também foram levadas pelas águas, mas conseguiram se salvar e passam bem. O município de Presidente Getúlio foi o mais atingido. Lá foram registrados 125 milímetros de volume em um período de apenas 6 horas, o que causou alagamentos e transtornos. A ponte que passa sobre o Rio Ferro não aguentou a pressão da correnteza e desabou. Moradores registraram o drama de carros com pessoas dentro, sendo arrastados pelas águas. Um desespero total. Ela está lá dentro do carro. Não vá, não vá, não vá para o carro. Não vá, não vá. Sobe, desce o carro. É Júnior, cuidado. É Júnior, cuidado. Júnior. Gente, que desespero. A gente nunca viu isso, gente. Levando loja, levou contêiner, está levando pessoas. Gente, eu vou ver uma coisa horrível que a gente nunca tinha visto na vida. Fica aí. Não vá, deixa. Já foi, já foi. Gente, a gente está muito desesperado. Levando o carro. Levou uma loja, um contêiner foi agora. Foi embora. O desespero que a gente está, gente. A gente nunca tinha passado isso. Olha como é que estão os carros. Está horrível. E cada vez está piorando mais. Deus nos dê força. Ele nos ajude. Está levando tudo, gente. O absurdo que a gente está passando agora aqui. A gente já tentou subir as coisas, mas está bem complicado. De acordo com dados da Prefeitura, até o momento, nove mortes foram confirmadas em Presidente Getúlio e onze pessoas continuam desaparecidas. Radar do Vale Compromisso com a Informação mas a retenção, e dem diferentes81 é um receptor. Da mais um receptor, eu só quero para comer, os dois apenas presentes, e sem uma thirds de critério, ou90, eu sou, eu sou, eu sou statistical que eu sou, eu sou, eu sou. Obrigado.